Seu calor é sempre um velhão Esquenta a alma e o coração Olhos verdes que eu amei Todo eu amei Olha, olha Meu destino é o seu Seu calor é sempre um velhão A alma e o coração A alma e o coração A alma e o coração Seu calor é sempre um velhão Hora certa de te encontrar Lua cheia do mar Olhos verdes que eu amei Do primeiro olhar Olha, olha Meu destino é o seu A alma e o coração A alma e o coração A alma e o coração Estou feliz por mim A alma e o coração A alma e o coração A alma e o coração É o seu É o seu Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.